Nem a Janete Clare ia conseguir fazer um personagem tão improvável como o presidente Mauricinho, que é a música que a gente vai tocar. Seleção no Missal, presidente do Brasil, no País do Carnaval, presidente do Forte, com o Índio no Calaço, presidente do Paulo Sul, que é o presidente da Seleção, e presidente do Avião Haddad, é o agenteiro que foi não, pois ele se cantou com uma gata, fica brincando com o outro, fica brincando com a liberdade, com o coelho que é uma força. Aê! 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 Babaca 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 Oh my God!